Boa tarde, senhoras e senhores, meninos e meninas. Olha eu aí com novidade pra vocês e também de visual novo. Vou falar pra vocês hoje o significado sonhar com pulgas. Se você ver pulgas, sinal que alguém ao seu redor está precisando da sua ajuda. Se você estiver catando pulga num cachorro, num gato, sei lá, num cavalo, seja onde for, sinal que você é uma pessoa muito boa de coração, está sempre disposta a ajudar o próximo, está sempre à disposição das pessoas. E mesmo que você não receba o retorno daquelas pessoas que você ajude, não desanime, porque o retorno virá. Deus vai te dar o retorno. De alguma maneira, você vai receber tudo de volta, seus filhos, se for casar, a sua família vai receber de volta o bem que você faz, tá? Sonhar pulgas mortas. Sonhar com pulgas mortas, sinal que você só pensa em você mesmo. Você não pensa nas pessoas, você não pensa em ajudar o seu próximo. Você só pensa em si e talvez naquelas pessoas que são muito próximas, como filho, marido, mãe, pai. Mas você não liga pra humanidade. Então, gente, vocês aí que sonhar com pulga morta, vão mudar esse coraçãozinho aí, tá bom? Um grande beijo dessa madame que ama vocês. Mua!